Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ok, o Cura Excessiva armazena o heal excedente, o heal que vai além da minha HP, do 1.500% de HP e armazena num shield como se fosse o da Sedento por Sangue Mano, você já vai ter que gastar o heal, velho, você é muito bot, velho Você é muito bot, Lenk Não vou gastar heal sim não, sendo bem sincero Tipo, ele armazena esse heal e garante um shieldzinho bônus, tranquilo? O leandro da linhagem, ele basicamente me garante life steal, roubo de vida por minions, monstros grandes abatidos e tudo mais O golpe de misericórdia, ele garante dano bônus aos inimigos que estão com low life, né? Isso não entra muito nessa tática, mas eu tô falando só porque tá na minha runa, enfim, tem como eu deixar de falar isso, certo? Ahn... Perdi aquele minuto Calma aí galera Ui Pronto Ahn... Bom, eu peguei também pedra de aço que me garante a armadura sempre que eu me heal, que eu sou curado, ou por mim ou por algum aliado E eu peguei também revitalizar, que buffe qualquer shield e heal que eu receba, ou que eu conjure, né? Ou que eu use Ahn... Que eu conjure ou que eu ganhe de alguém Ahn... Bom, por que isso? Ahn... Essa tática, entre aspas, é basicamente baseada em heal e sustain infinito Como assim? Ahn... Essa tática me garante dano um pouco abaixo do padrão Ahn... Um pouco... Dano um pouco abaixo do normal de um power spike de algum AD Carry, né? Ahn... Isso... Meu, eu travei no Mino, cara... Isso é naturalmente mais forte em Hyper Carries, como Vayne, Twitch, Tristana, Champions assim, mas... Meu, ele errou tudo velho Mas... Quer dizer, ele é mais forte nesses AD Carries Por conta de um... Simples fator chamado... Eles... Mano, ele tá tentando falar mais ou menos... Ahn... De um simples fator chamado... Ahn... Ahn... Ele tá tentando falar mais ou menos... De um simples fator... Ahn... Que os AD Carries são baseados em ataques básicos Ahn... Os... Outros AD Carries... Que não entraram muito na minha lista Falta o Jinx... Ahn... Também... E eu acho que... Kog também entram nessa... Nessa lista Mas... Champions como Ezreal, Lucien, Varus... Não entram muito nessa Porque... Eles são... Eles usam muito spell, cara... Eles usam muito... Muita habilidade... Para dar dano Ezreal é principalmente... Tipo... É o mais... Mano... É o mais considerado... Como AD Caster... Né... Então ele acaba não entrando nessa lista Nesse... Nesse... Nesse mérito de usar essa runa... Por conta disso Os... ADs que mais entram... Nessa lista... São esses que eu comentei... Mano... Eu não gastei ru de novo Enfim... O... 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 O Zyran tá lá atrás... Fudo sacanagem... Ele poderia ficar na minha frente um pouquinho um pouco mais Já que ele ainda tem HP... Entregado... Mas tudo bem... Ahn... Eu vacilei também, porque eu fui pra cima meio que nem um bot Mas tá de boa. Não muito, porque a Vayne, porque a Ashe já tem uma kill. Enfim, tá tranquilo. Bom, continuando. Eu até esqueci o que eu tava falando. Enfim, Hyper Carry entra nessa lista, a The Caster não. Tranquilo? Explicando um pouco mais sobre as formas. Agilidade dos Pets, me cura. Cura excessiva, armazena minha cura, excedente de 100% de life e garante um shield. Lenda Linhagem, me garante mais lifesteal. Ou seja, eu meio que perco o lifesteal da Lâmina de Dora, por começar com Relicário. E eu ganho o lifesteal da Lenda Linhagem. Tranquilidade? Tranquilo. Por aí eu acho que foi. Fora isso. Também temos Pedres de Aço, que aumenta minha armadura em uma porcentagem, acho que 5%. Sempre que eu me curo. Sempre que eu me curo ou ganho cura. E o Revitalizar, buffa shield e escudo. Ok? Uma porcentagem bem alta. E essa porcentagem aumenta mais quando eu fico low life. Ok? Mas, para que especificamente é isso? Eu comecei de Relicário. Porque eu basicamente preciso da segunda evolução do Relicário, que é a Abraçadeira de Targon. A Abraçadeira de Targon me dá regime de life base. Eu consigo regenerar 50% de HP por segundo. Na minha lane. Quando eu estou fora de combate. E isso é muito forte. Principalmente para os Hyper Carries. Em geral não. Eu conto mais com isso para a Vayne. Já que... Já que... A Vayne toma um Spanko na lane. Basicamente do jeito que eu estou tomando aqui. Ela toma menos um Spanko na lane. E por tomar esse pau na lane que ela toma. Ela tem essa necessidade de um riozinho a mais. Ok? Bom. Eu basicamente vou agrar minha cura inteira. Numa cura excessiva. E caras. Se eu bater direito no teamfight. Eu não morro. Essa runa é basicamente imoral. Sendo bem sincero. Eu prefiro. Ahn. Meu deus. Eu perdi os 3 minutos. Você sabe como é que eu sou bom em perder 3 minutos? Meu deus. Eu particularmente prefiro. Ahn. Jesus. Eu particularmente prefiro. Os 3 hits. O PC no ataque. Eu sou um tipo de AD Carry que gosta de jogar para cima. Ahn. Ao invés de jogar para trás. Então eu prefiro sim. Os 3 hits. Ahn. Mas. Gente. Essa runa. Ela é uma runa safe. E essa é uma runa. Para jogar. Para pegar um game tipo esse. Esse game daqui. Eu tenho que jogar meio que para trás. Estou contra uma Ashe. Estou contra uma Karma. É uma lane poke. Contra uma Vayne. Isso é horrível. Ahn. Eu estou com um Zillian do meu lado. O Zillian não apresenta. Não dá proteção nenhuma. Praticamente. A proteção que o Zillian dá. É. Debuffar. Com movement speed. Debuffar com ultimate dele. Tá. Não é muita proteção. É mais um. Opa. Você morreu. Revive aí. Faz bosta de novo. Ou então. Opa. Você está morrendo. Vou te dar movement speed. Provavelmente de novo. Ahn. Então. E tipo. Isso acaba sendo. Isso acaba não me protegendo muito. Ahn. Essa runa. Ela garantiza proteção. Porque. Eu já meio que ganho um buff de ataque de movement speed. Na agilidade dos pés. Se vocês pararem para pensar. Eu ganho um buff de. Ganho. Shield. No. Cura excessiva. Eu ganho. Eu ganho. Tipo. Um buff nas minhas curas. Com revitalizar. Né. Na cura que eu faço. Com acidente. Ou com raio destruído. Certo. Então. Cara. Essa runa. Ela basicamente me protege. Essa runa. Ela é feita. Para a decarrier. Se proteger. Tá ligado. Mano. Meu Deus do céu. Parece até uma campanha. Tipo. A campanha. Do solto o suficiente. É basicamente essa runa. Essa é uma runa safe. Ahn. Tipo. Essa é uma runa. Eu acho que poderia dizer. Compacta. Ahn. Eu poderia dizer. Que essa é uma runa. Compacta. Como assim. Essa é uma runa. Compacta. Ahn. Eu pode dizer. Essa é uma runa. Compacta. Ahn. Eu matei ela. Ainda. Velho. O Zilin. Não tava sem mana. Foi bem bad. Esse flash meu. Foi bem bad. Ahn. É uma runa. Compacta. Ela dá. Ela dá. Ela dá. Cara. Não sei se eu posso dizer. Buff. Ou o que. Mas ela me ajuda bastante. Ela é uma runa compacta. Nesse sentido. Ela me ajuda muito. Ahn. Em pouquinhas coisas. Do sentido de. Move speed. De. Heal. E. Ela me dá muito. Mas. Muito. Ela me dá uma capacidade. De ser mais tanque. Isso é uma parada. Que a The Carry não tem. Hoje. Mas essa runa. Ela consegue providenciar isso. Um pouco. A The Carry. Que depois que tem. Muito item. Depois que tem. Casting. Seu Power Spike. Dá muito ataque. E essa é a Vayne. Esse é o Twitch. Essa é a Tristana. Essa é a Jinx. Que depois do. Do tipo. Do Power Spike. Depois do. Do momento. De ganho de poder. Dessa pessoa. Dá muito dano. E. Cara. É basicamente isso que acontece. É basicamente isso. Que é necessário. Isso que. Que. Acaba. Faltando. Bastante. Né. É tipo. O AD Carry em si. Ter. Possibilidade de. Tancar. Ter possibilidade de. De. Se curar mais. E é isso que essa runa faz. Basicamente. Ela é bem imoral. Por conta disso. Tranquilo. Ahn. Eu só vou conseguir mostrar isso. Mais. Ahn. Mais claramente. Depois. Não agora. Porque. Zilia. Eu empurrei a Karma. Não faz muito sentido eu empurrar a Karma. Já que ela já tinha. Tinha gastado W. Era pra empurrar a Ashe. Peguei mal. Ahn. Esse é uma parada bem ruim. De eu jogar ali a The Carry. E gravar vídeo. Cara. Eu não consigo falar direito. Eu não consigo explicar direito. Não. Aí fica meio difícil. É. Quer dizer. Eu consigo explicar. Mas eu não consigo jogar. Eu sou bem uma no função. Nesse sentido né. Enfim. Eu vou ter que voltar pra lane. Sem o zelo. Eu vou comprar mais uma daga. E é nóis. Ahn. Cara. Deixa eu só. Ver uma coisa aqui. Tá. Eu tenho mais vida que o zilin. Eu tenho mais vida. Eu tenho quase a mesma vida. Do meu jungler. Realmente. Essa runa aqui é bem boa. Sem o meu jungler. Ele fugiu. Já tá de trap da gente. Enfim. Nu. Ué. Ele não matou o Shaco. O Shaco só ficou invi. Tipo. Vazou. Nossa. Eu jurava que ele tinha matado. O clone velho. Mas depois que eu fui lembrar. Que o clone. Ele tá com as caixinhas no chão. Tá. Joguei mal. Boa. Matou o cara lá. Finalmente. Ahn. Cara. Eu quero. Fazer uma fight boa. Ainda. Que. Que eu vou ficar. Tipo. Free hit. Tá ligado. Meu brother. Eu preciso disso. Pô. Você ainda erutou cara. Não vai conseguir ir no bot agora. A gente precisava muita ajuda desse cara. Aqui no bot. Eu botar cara. Tá pra farmar esse menino aqui. Eu não farmei. Mas enfim. Tô destacando o cole excessivo. Tô de boa. Ahn. Então. Esse game tá. Tá bem ruim pra gente velho. Mas isso é bom. Porque. Tipo. Se tudo der certo. Eu vou conseguir mostrar. Como essa runa daqui é boa. Pra. Um game que você vai tomar um pau. Que você sabe. Tipo. Você vai ter que jogar recuado. Ahn. Você. Vai. Tipo. Você vai ser. Porque tem games. Sendo bem sincero. Tem games onde você já começa. É realmente. Eu tentei. Eu tentei ajudar até o cara. Mas não tá dando certo. Se você vai acertar aqui não velho. A sinergia não tá muito legal não. Tá ligado. Pelo menos a Zoe levou a primeira torre velho. Ahn. Tá difícil velho. O Zillian errou de novo. As duas bombas cara. Ele precisa acertar as duas bombas. Tipo. É assim que você quer acertar as duas bombas. E ele morreu. Tipo. Tipo. O ult. Ele tipo. Sabe o que eu faria. Tipo. Na posição dele. Porque a Ash. Ela com certeza iria bater. Ahn. Sei lá. A Ash. Ela com certeza iria continuar batendo nele. Se ele se ultasse. Tá ligado. O que eu faria. Eu me ultaria. Com a arrow da Ash. Tá ligado. Com certeza. Porque cara. Tipo. É melhor. Você tentar garantir. Um. Um. Dano adicional. Uma troca. Se ultando. Logo. Do que você morrer que nem bot. E fazer isso ai que ele fez. Sei lá. Mas eu joguei que nem bot. Não to jogando com poder nenhum. Eu que fui bot. Eu que fui bot ali. Era por ter virado antes. Os caras. Mas. O que aconteceu. Eu tava achando. Que a Ash. Ela. Que a Ash. Ela não ia ultar nele. Ahn. Ela acabou ultando nele. E ele acabou não se ultando. Porque tipo. Eu achei que. Quando a Ash ultasse nele. Ele ia se ultar insta. Enfim. Não ia morrer. Ele ia virar o foco pra mim. E quando ele saísse do stun. Ele ia. Tá ligado. Dar o stunzinho ali. Show de bolas. Ah. A Ash tá no top. Então eu posso ficar de boa aqui. Ahn. Eu estaria contra tipo um Shaco. Mas eu acho que um Shaco. Não consegue me explodir. Ahn. Dá mais concorrência destacada. E o Shaco. Ele tá no mid ainda. Então quem pode vir aqui no bot. É tipo. O EZ. Tá ligado. Então sei lá. Eu me sinto bem de boa aqui mano. Eu me sinto bem de boa aqui mano. Mano. Tá. Eu ia falar. Vocês viram como é que o Shaco não me deu dano. Mas ele realmente não dá dano. Ele tá de perseguir. Gente. Você serve uma pessoa de imputácio. Pô. Podia ter deixado um Minha também né. Só pra milhar um pouco frag. Humilde. Mas não deixou. Desumilde. Tá de boa. A Karma já voltou pra cá. Eu quero só pegar essa catapa aqui. Saindo. Ou. Deixa eu só pegar essa catapa aqui mesmo. Meu deus. Ilhão. Ahn. É um Handic que tá ali em cima. Gastro Flash. Ahn. O Fantasmini. Sai. Sui. Tá. Vamos só sair. A Azul tá ali atrás. Mas tem o Ard ali atrás. Não adianta muita coisa não. Eu tô sem mano também. Tem um Lowy aqui no bot também. É uma maneira que a gente não fosse se trocando aqui não. Mano. Vamos não forçar isso. Vamos gente. Arrumar os Minions aqui. Tô jogando aqui no bot. Vamos só sair. Vamos só sair. Vamos só ralar. Eu não sei. Ahn. Bom. Bom, meu time continua lá. Mas tá de boa. Bom, o que que vai acontecer agora? Fechei um item. Espero que melhore a minha situação, porque tá difícil. A Ashe, ela tá de Hunan. Tá de Hunan, tá de gpc, tá de outro zelo com uma bota. Tô bem na Disney, só tô de perder gpc, né? Aí, caca dá uma sacada. Enfim. A Zoe podia ficar aqui pra eu dar um relicário pra ela. Mas tá de boa. É porque eu tenho que andar com alguém pra dar um relicário logo, tá ligado? Porque o relicário dá mais gold pra pessoa. Né não? Ele dá mais heal a pouquinha pessoa e tal. Então, enfim. Vou só dar aquela puxadinha. Eu não tenho visão da minha boss lane. Direito. Então eu posso tomar um gancho de FK1 aqui. O ruim também de jogar contra o outro time é que, cara, se eu, tipo... Tem muito CC, velho. Tem Ashe, tem Karma, tem Chaco, tem... Não tem que ir lá e não dá muito CC, não. Só as três, mesmo. E lá e Z, não dá muito CC. Ah, vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Forçar o push aqui. Pra forçar que alguém venha aqui, tá ligado? Ah, essa torre daqui tem que cair, velho. Tipo, isso aqui é uma urgência, cara. Mano, da última vez... Vocês viram que eu cliquei pra sair? Tipo, no A? Tipo, eu cliquei pra sair no A. Eu não saia porque eu bati na torre. Quando eu bati na torre de novo, eu sou de uma caixinha no Chaco atrás. E um Chaco me batendo, velho. Sorte minha que ele não tava dando dano. Foi sorte minha, tipo, maior, assim. Maior cagada. The biggest cagada. Tá, eu livi a torre. Mas... Falou 30 lá na barra. Ah, eu vou subir, velho. As oito chegando eu vou subir. Nem não. Eu usei, não podia ter lutado. Agora ele não se lutou e morreu. Nossa, ele se lutou ainda. Jesus. Agora é uma boa hora de eu representar... Minha zo... Minha... Vamo aí, vamo. Vocês que não tão querendo fightar não? Ué, vamo galera, vamo. Vai, eu vou. Vai que eu vou, vai que eu vou. Uh... Ok... Eu acho que vocês conseguiram ver que eu dei menos dano. Mas... Em compensação de dar menos dano, eu também consegui rilar mais. Vocês viram contando aqui bastante da Ilawi. Eu acho que se eu tivesse 3 hits, eu não teria tancado tanto assim da Ilawi. Tá ligado? Eu acho que eu não teria realmente tancado tanto assim da Ilawi. Então eu tô bem feliz já. De forma geral aí, eu tô bem feliz aí com o resultado. Tá ligado? Vamos com a bola pra frente aí. Vou seguir os conselhos aí do professor e é nóis, tá ligado? Essa é... Esse é o meu resumo dessa team fight. Agora eu vou dar a base com meus 2k e 600. Bom, humilde. Vou comprar minha build inteira. Liu. Tô com o mesmo nome que a Ashe. Ela dando roaming. Garantido vantagem pro próprio time, levando a torre. Aí acabou deixando um pouco... Só a auto vantagem de lado, tá ligado? Eu consegui correr um pouco atrás disso. Fechei o roaming, fechei a bota. Ela ainda tem item na minha frente em compensação. Ela tem 5 kills e 4 assistências, né? Ela morreu menos. Ela passou mais tempo jogando. Mas eu tenho mais XP por conta dos innings e por conta do tempo que eu fiquei sozinho no bot. E eu correr atrás dos itens. Eu já tenho gume, pd, berserker, boots e eu só tenho uma gpc. Eu tô com um relicário, com uma abraçadeira de Targon. E eu tô dando mais gold pra qualquer um que esteja do meu lado. E fora isso, eu tô healando bastante. Essa é a minha build. Que falando bem sério. Você dá menos dano. Você atrasa o spike do AD Carry, como eu disse antes. O spike, sei lá, de um EZ, por exemplo. Ele não entra nessa lista, como eu já disse antes. Mas um spike de um EZ, por exemplo. Que seria com o término da Manamune e da Trindade. Atrasa ali por conta da Barçadeira de Targon. Que seria ruchada. Pra um AD Carry, pra um Hyper Carry é a mesma coisa. Pro meu spike, que seria com o segundo item de zelo já pronto. Atrasa um pouco, porque eu preciso fechar a Barçadeira de Targon. Ok? E é assim com todos os outros AD Carrys. Que estão inclusos nesse... Ahn... Nessa paradinha. Beleza? Se vocês pararam pra ver. Eu já curei bastante com a agilidade dos pés. Já bloqueei um bom dano com a cor excessiva. E já bufei bastante com o Revitalizar. São coisas que já foram muito buffadas. Essas quantidades aqui estão bem altas. Tem que jogar o Dragon ali. Tem um Shaco. Nada no Shaco? Pegou o cara ali ainda. O Shaco tá aqui ó. Tá, tá de boa. Só pegar o Dragon. Eu dei um flash achando que a Ashe tinha ult, porque assim que ela saiu do stun, porque eu achei que ela tinha ult, e normalmente quando a Ashe sai do stun ela já dava ult em insta, tá ligado? Que otário né? Então eu achei que esse seria o ritmo que ela faria, tipo a parada que ela faria, tá ligado? Vocês viram que eu também não tomo dano? Isso é uma engraçada né cara, uma avena que não perde vida, isso é muito forte cara, tipo vocês viram que eu não tenho item de rio, eu não tenho item que me cure, fora o abraçador de Sargon, não tenho, e mesmo assim eu estou recuperando muito HP, olha a minha vida subindo, olha a minha vida subindo Caras, isso daqui é basicamente, isso aqui funciona da seguinte forma, eu faço a minha build hyper carry, paro ela um pouco no inicio do jogo para pegar a braçadeira, continuo a minha build hyper carry, quando eu continuo a minha build hyper carry, tipo quando eu estou fazendo a minha build hyper carry na realidade, eu estou estacando a linhagem, a linhagem me garante roubo de vida, isso eu estaco por minions mortos, monstros épicos ou campeões, Cara, e quando eu estaco, eu meio que substituo a linhagem de Dora, que eu teria, num jogo de hyper carry padrão, a... É rapaz, me ajuda, preciso de ajuda Ah, eu não tive build, velho, o sininho correu de mim, velho, mas eu joguei mal, eu entrei ali sem saber que a Ashe estava recuadinha me esperando, tá ligado, isso foi meu win my bad, eu poderia ter essa volta completa aqui, que eu acho que seria um pouco mais seguro, ou então eu entrado por aqui, ó, para bater na Ilaw de frente, e não ter feito o que eu estou fazendo, né? Mas a gente estava sem o Gragas também, então tipo, eu joguei mal de forma geral, tá ligado? Enfim, não tem como jogar a culpa nos item que saiu de perto de mim, ou no meu time que jogou longe, tá ligado? Foi my bad de forma geral Ahn... Então tipo, como eu estava dizendo, você meio que interrompe, você meio que não faz o heal, tipo, o item da build que vai te healar, você estaca a linhagem, diferente da espontaneidade, se não me engano, que você estaca a attack speed, né? Para você ter esse sustain, esse sustain, que tipo... Ahn... Esse sustain que basicamente você teria da Lamanha de Dora, que vai substituir pela Bracelha de Targon... Na realidade, tipo, é muito roubaro você fazer essa build aqui, porque você tem o sustain, tanto que substitui a Lamanha de Dora, do 8% da linhagem, quanto a regeneração da base que o Targon te dá. Tipo, é muito absurdo, velho. Mano, esse bagulho aqui eu vou fazer no CBLOL, tá ligado? Mano, se o BRTT não jogar com isso aqui no CBLOL, tipo, sei lá, não é CBLOL. Não vai ser o CBLOL mais disputado do ano, né? Então tipo, eu acho que isso aqui é bem roubado. Como eu disse no início do jogo, eu prefiro os 3 hits, eu prefiro o sustain no ataque, porque eu curto jogar perto de cima. Mas, gente, essas botas aqui, essa porra, essa runa com essas botas aqui, velho, estão absurdas. Tipo, o cara é doente, velho. Tipo, é doente. Mano, é absurdo. Nesse game daqui não tem necessidade de eu fazer mal-morte, alguma coisa assim. Então eu vou fazer cimitarra. É um item que vai me dar um helpzinho da hora também. É isso que eu vou fazer. Meu time deu uma trolladinha, né? Perdemos Barão ali. Eu vou pro top, porque a gente mata essa posta daí. Mesmo comigo, sem é Redestruído. Eu mate esse maluco, eles matam aquele maluco ali de Bowler. Eu quero muito que esse Chaco venha roubar a galinha, velho. Eu quero muito que ele venha roubar a galinha, tá ligado? Rouba a galinha aí, mano, parceirinha. Deixa eu pingar de novo pro Gregorio que eu tô indo nele. Pô, ele roubou na caruda, assim, cara. Porra, pode ter deixado, né, velho. Quem deu dano na Elf Yul, velho. Vocês percebem que eu também não dou dano ainda, né? Eu também, eu ainda dou dano, então... O Zelion pegou os pequenininhos ali, e eu peguei o Granol. Então, de alguém, isso é o Worf. Como eu tenho um Relicado, eu não posso roubar os minions dela, não. Se eu for sincero, eu vou healar ela, eu vou dar gold pra ela também. É bem tranquilo. Ah, eu não tenho um R, mas a gente consegue matar aquela Ashe. Vamos tomar a Karma do lado, né? Se bem que na realidade também... Ela já tomou dive. Eu vou nascer Karma daí. Ah, uma pra mim, né, Gragas? Obrigado. É que você tava morrendo, né, palhaço? Olha, eu tanquei a torre, tá com metade da vida ainda, velho. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, cliquem em gostei. Se você gostou muito, deixem o link na descrição da descrição. Então é isso, até a próxima próxima. E FALOUS! Até uma abraça até a próxima. Ficou muito legal, mas é nóis, galera. FALOUS! 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 FALOUS!